Como é que? Ele não já é nosso Não Toma, 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 Dudão Alistar aqui Caralho Quer ignite? Não vai dar não Jinsplash Mata o Jins, mata o Jins top Lúcio vai dar pro bot side Tô chegando Quer fazer o good? Tá sem rei, Willis Eu e o Lúcio podemos tapar Eu tenho o TP também Ó, combo Alistar mesmo Pega o Jarom Lúcio, Lúcio, Lúcio Não sei se tem como Tô batendo no Lúcio Vivida Travou direto o bot side de novo Tem 3 campos ali Foi brincadeira Tô vindo aqui nesse caso Tudo bem Passei 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 o Lúcio Passei o Lúcio Passei o Lúcio só Vou dar a base O Ziggs tem flash? Se liga, se liga, Griff Não tem flash Peguei Olha só Passei o Lúcio 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 Nem tem play aí Só fazer o escape O Jarvan e o Jay Estão sem flash A gente tem muita prioridade Pra esse arauto, tá? Eu tenho as daus Do cultment up E o reset mais forte Eu só não botei push mid Eu tenho TP, velho A gente não perde nenhum tipo de escape Tá bom? Ah, então Quero faltar isso aí, velho Eu tenho PTK também Eu corto depois o Drake Aqui também O foda é pressão mid Só A gente passa e te dá Lúcio sempre pra baixo Tô pegando a fruta Calma aí A gente vai testar agora, viu? Muito tempo atrás, velho Acho que a gente só vira pra esse Que eu tô... pra Plate bot mesmo Tá bom, então Eu vou entrar no head dele, tá, gente? Preciso roubar ali Provo, né? Tô sem pressão aqui também, velho Preciso ir do bot Só pra pegar pressão Cara, eu vou ir pro mid aí Ó, Lúcio ficou meio low Tem ward aqui Tem ward aqui Tá, Lúcio eu tô Vou ter que deixar Ah, eu vou ficar muito low Lúcio meio toque também Eu pego 6 aqui no sapo É, alguma coisa... Fazer alguma coisa no mid só com bot, velho Assim o bot não dá É... Inclusive eles podem estar aí no bot agora Eu acho que eles estão aí no bot O Lúcio pode estar descendo também Não, não sei o que Ó, o Jaro tá aqui, o Jaro tá aqui Vocês vêm ir nele? Tá maluco, esse cara tá maluco Eu posso ir, eu posso ir Eu posso ir, eu posso ir Comecei aí? Começo aí, eu começo aí Tá muito low Quebra o pinstor? Boa Não tem flash, Lúcio Ah, o Jaro não morreu? Não, não Tá muito low, velho Ah, ok Tô botando o mid Xenzão, o Jace tá sem flash Se você quiser cortar do red direto pro top Mano, o Lúcio precisa isentar agora Dá pra fazer herald Eu tenho TP, tá? Pode entrar aí, Xenzão Só o radar pra mim Tem cura pra lutar 20 segundos Eu só tenho ARG aqui Ó, TP, TP dos cara aqui Tão fazendo, tô fazendo TP do Lúcio, então Tem ult 10, tem ult 10 Espera um pouco, espera um pouco Alistar, falei, deu 4, velho Que porra O Alistar tá sem flash, não tá, pô? Ó, ó Sem fim, só Alistar Tem Alistar? Só vocês Cuidado, cuidado, Lúcio O Alistar, Alistar? Não vai muito de novo Carro com Lúcio, carro com Lúcio Carro com Lúcio Carro com Lúcio Traz eles pra mim, traz eles pra mim A gente luta aqui Não, não, não Não, não Jace, 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 Jace Jace, 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 Jace Boa Nice, nice, nice Ó, o Lúcio, gastou o item Eu pego a Ninho Eu pego a Ninho Clashou, pode... Calma Tá sem flash, tá Jarva sem combo aqui Ó, Jarva sem combo Não tem como Eu vou pegar a VR agora Eu quero wave, quero wave O Jace tem TP? Não, não tem, não tem Oh, flash e Jarva Ajuda ele, deixa eu ver Ult, Jarva Ah Eu tô aqui, tô aqui Tá com Jarva? Tb, 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 tbq Jace, tem flash, tem flash Juga da da velha Dei sem flash Não dá, não dá mais Tem ult? Eu matei o Dior dos caras, hein, guys Nossa senhora, que doideira Calma, eu tô fog aqui Alistar mid ainda Tô aqui, tô aqui. Deu, agora tô indo mid também. Tem bastante campo bot do cara também, pô. Tô sem coin. Tô meio dito, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Porra, mata o Lúcio. Ah, mata ele, mata ele. É do Ziggs, é do Ziggs esse TP. Não precisa matar. Tá, tá, só sai, só sai que é nosso. Lúcio é muito low, tá? Vou dar B depois desse sapo aqui. Se eu roubar esse head... Dois itens aqui, família. Tô bom. Tô aqui já. Bate no olho, bate no olho. Boa. Tá ótimo. Peguei. Não vai dar, não vai dar. Tô indo bot lá. Eu vou por trás aqui, eu vou por trás aqui, eu vou por trás aqui. Vai, 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 vai. Vamos pegar esses cara, vamos pegar esses cara. Tá. Slow, slow. Frequentinha aqui. Vai lá com o Lúcio. Vai lá com o Lúcio. Vai lá com o Lúcio só. Cara, eu acho que é só fazer o Break. Vai lá com o Lúcio. Já tá ali. Batei, batei, batei. Com o Ziggs não? Dá pra aí, dá pra aí, dá pra aí. Tá bom, aqui nem fudendo. Sem flash, sem flash. Ah, não vou nem flashar nele. Tá. Nice. O Jarman já tá vivo, velho. Nem corta esse Drake, corta. É terceiro Drake. Vai. E que isso? Sem flash, sem flash. Maluco. Acho vocês matam, não? Achei nele. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Só matando, só matando. Diga esse TP. Tem flash também. TP do Jayce aqui, velho. Que porra é essa? Vai saindo, vai saindo. Jayce sem flash, vou dar a base só, guys. O Jayce tá aí ainda. Mano, eu vou puxar mais bot. Eu defendo, 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 defendo. Eles spawned aí pra vocês? Não, não. Eles tem que responder bot top. Ah, eu tô subindo, eu tô subindo. Compre slow. A gente ganha isso aqui, a gente ganha isso aqui. Eu tô subindo por trás, eu tô subindo por trás. Ó o Jarman, Jarman. Que isso, eu dei cá. Tô contando com vocês. A gente ainda ganha. Matei o Jayce, tô indo aqui. Ah, que dano. Ó o Lúcio tá vindo. Cuidado com o Lúcio. Tá, tá, tá. Boa. Boa. Ai, morri, véi. Não foi minha correntinha. Mano, eles tão indo pra cima, o Wally serve pelo menos. A gente só dropa um more de barão e a gente corta a Lúcio e o Lúcio. O Jayce pode tá mid. Eu tô aqui mid pra luta, mas eu tenho um first move no Lúcio. Ó, tem o TP aqui atrás, tá. Cara, se eu tô querendo mais, tá aí. Ó, vai indo, vai indo, Heroda. Ó, vou engajar, vou engajar. O TP é ali atrás já, tá. Ah, vou encher o saco deles aqui atrás. Vou encher o saco deles aqui atrás. Pau, mato o Lúcio. Ok. Matei o Lúcio. Vamos junto com eles, galera. Não, não matei. Eu tô indo no Lúcio aqui. Ele tá fechado, eles vão em bot. Ó, o Jayce. Vou dar em 5, vou dar em 5, vou dar em 5. Jayce lowzão. Eu não morro, não morro. Matei Jayce, matei Jayce. Tem o rio pra você. Tá tiltado, professor. Tá tiltado, professor. O Lúcio deu base, o Lúcio deu base. O Lúcio deu base, ele tem TP. Vou guardar o smite, viu. Os caras tem triple TP, hein, véi. Não sei se dá não, véi. Vamos brincar aqui na jungle deles agora? Fico off. Aguenta vindo junto. Tem um monte de tempo livre, cara. A gente pode até estar atrás daqui, tá. Olha, a gente faz em 2x0. Vocês não querem ficar respondendo mid e vocês casarem do Etch? Pode ser, pode ser. Espera chegar, espera chegar, espera chegar. Fica aparecendo então. Fica aparecendo no mid. Só toma cuidado com o engage, tá? É, cuidado com o ult do Jarva. Bora. Ah, eles vão vim, véi. Vamos virar ali, Herada. A gente vira, a gente vira, a gente vira. Embaixo, embaixo, embaixo. No Jayce aqui, ó. O Gaze não tem visão nossa. Ele tá sem flash, sem flash. Peguei o Jayce. Eu não prendi ele. Jarva sem combo, Jarva sem combo. Mate Jarva, mate Jarva, mate Jarva. Alisar. Boa. Tá. Barão? Mano. Mid e barão? Leva essa toy aqui, vamos barão. Ok, ok, ok. Eles não me batam, não. Tá feito boa. Mano, tem 4 top aí, 4 top. Cuidado, tá. Ah, e um de vida. Diagon out. Cuidado, Herada. Vai vir todo mundo aqui. A gente tá full bonnet. Ah, tá, tá. Acho que a gente mata todo mundo. Ah, tudo bem. Meu time é muito bom. Vindo pra mim. Ai, tomei. Run. Segui só... Solta da B e T par aqui. Ah, ele me viu. Não! Ele me viu, véi. Tomamos o Drake agora. Ata as patas aqui, porra. Ok, ok. Cara, eu acho que eu paro eles e vocês fazem, não. Mas vocês. Eles não me matam. Desparar o Jarvan é nosso. Eu ia a Gwen aqui. Tô de olho aqui. Ah, o Drake é nosso, já. O Jarvan tá em mim, tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô aqui. Jarvan sem combo aqui, peguei ele. Tô matando a GG, né? Jarvan morto. GG bot. GG aqui. É o Zicão ali. Ah, então. Tá lastrando ali. Limpa na wave. Nossa. Morreu? Botou os caras pra cagar seco. Ô, vem, Grifão. Então vamo lá, Grifão. Oh! Foi sozinho, véi. Nice, nice. Valeu pro carry aí, rapaziada. Um gol. Mutes.